Viva o meu prazer, o que deixa a cliente? A Expedição JVN está pela primeira vez na vila de Araticumiri, região salgada de Marapadi. Araticum que tem aproximadamente 2 mil habitantes e sua principal fonte de renda é a pesca. E você é o nosso convidado para curtir os melhores momentos do 4º Festival de Carimbó, Carimbrasa. Organizado pelo grupo Os Brasas aqui de Araticumiri. Vem com a gente! Música Agora é o coordenador do grupo Tucunaré, Diego Souza. Diego, que hoje está estreando. Diz aí qual a sensação de estrear no grande festival de Carimbó, que é o Carimbrasa, aqui no circuito de Carimbó Marapaniense. É uma alegria pela primeira vez o grupo Tucunaré se apresentando no Carimbrasa, porque existe o peixe que é da região da Água Doce, no qual hoje é cultura. Eu estou levando o nome do meu grupo Tucunaré. E daqui para frente, com certeza, levaremos a cultura em frente e na região da Água Doce e do Salgado. Então hoje está começando uma nova história de um novo grupo na região da Água Doce e em Marapaniense. Com certeza! O grupo formado que vai fazer o mês, dia 1º de agosto, estamos firme e forte, no qual contém jovens, adultos e crianças no grupo Tucunaré, na Vila de Cristolândia. Esse aí é o Diego Souza, coordenador do grupo, estreante aqui na região da Água Doce, o Tucunaré. Muito sucesso, Diego! Tchau! 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 no parco é o grupo de maçariquinho aqui também da comunidade. Você que é de Araticu, o que você está achando deste grande festival de Carimbó? Eu estou achando maravilhoso esse maior evento deste Araticu e sejam todos bem-vindos a Araticu Mirim. Beijos para todos e eu Araticu estou esperando a todos. Beijos. E esta é a multidão dançando e vibrando, cantando o Carimbó Raiz de Marapani. E a multidão e vibrando, cantando o Carimbó Raiz de Marapani. Está tranquilo, está de boa, está tranquilo, favorável, moça linda quando dança, vem fazendo o requebrado. Está tranquilo, está de boa, está tranquilo, favorável, moça linda quando dança, vem fazendo o requebrado. Como é bonito que essa moça tem, requebrando gostoso, até o chão ela vem. Como é bonito que essa moça tem, requebrando gostoso, até o chão ela vem. Está tranquilo, está de boa, está tranquilo, favorável, moça linda quando dança, vem fazendo o requebrado. Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, favorável, moça linda quando dança, vem fazendo o requebrado. Como é bonito que essa moça tem, requebrando gostoso, até o chão ela vem. Como é bonito que essa moça tem, requebrando gostoso, até o chão ela vem. Música Até o próximo momento do quarto Carimbrasa, aqui em Erótico Miri. E sempre você será o nosso convidado para curtir o melhor da cultura marapaniense, o maior da cultura para esse, aqui, através do ser jornal direto da notícia. Até a próxima. Música 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 Música